Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Edward, eu sou professor de Física e hoje a gente vai resolver uma questão de Física da prova do Enem de 2018, a versão amarela. Então, vamos lá! Questão número 131. Já vou avisando que essa questão foi muito polêmica quando ela caiu e muitas pessoas se equivocaram nessa questão ao marcar alguma alternativa e houve um grande debate na época sobre a questão, então eu vou deixar aqui em cima para vocês o experimento para que não haja dúvidas do que a gente vai falar aqui nesse momento. Em desenhos animados é comum vermos personagens tentando impulsionar um barco soprando o ar contra a vela para compensar a falta de vento. Algumas vezes eles usam o próprio fôlego, foles ou ventiladores. Estudantes de um laboratório didático resolveram investigar essa possibilidade. Para isso, usaram dois pequenos carros de plástico A e B, instalaram sobre eles pequenas ventoinhas e fixaram verticalmente. É uma cartolina de curvatura parabólica para desempenhar uma função análoga à vela de um barco. No carro B, inverteu-se o sentido da ventoinha e manteve-se a vela, a fim de manter as características físicas do barco. Massa, formato da cartolina. As figuras representam os carros produzidos. A montagem A busca simular a situação dos desenhos, pois a ventoinha está direcionada para a vela. Com os carros orientados de acordo com as figuras, os estudantes ligaram as ventoinhas, aguardaram o fluxo de ar ficar permanente e determinaram os módulos das velocidades dos carros A e B para o mesmo intervalo de tempo. A respeito das intensidades da velocidade média e o sentido do movimento do carro A, o que os estudantes observaram? Eu acho que não é dúvida para ninguém que o carro B vai andar para frente. Inclusive, ele nem pergunta sobre isso, porque quando você joga o ar aqui para trás, a ação e reação, você joga o barco para frente. É só pensar na conservação da quantidade de movimento. Se eu estou impulsionando o ar para cá, como estava o sistema parado no início, eu vou ganhar uma quantidade de movimento para o outro lado. Então, o carro B anda para frente, isso daí é bem tranquilo. O problema é o carro A, pessoal. Muitas pessoas já falam, é letra A de cara. Ah, o carro A não vai se mover por conta da ação e reação estarem atuando no mesmo corpo. Então, a resultante dá zero. Mas aqui a gente tem um pequeno problema, que é para onde o ar é redirecionado quando ele bate na vela. Além disso, você tem o ar no meio do caminho, que não faz parte do par ventilador-vela, para você afirmar tão veementemente que a força resultante vai dar zero, só porque você tem forças internas. Então, vamos fazer uma análise bem rápida sobre o vento batendo nessa vela. Imagine que a vela fosse plana. Ele colocou bem enfaticamente que a vela era parabólica. Ela tem que ser curva para funcionar do jeito que ele quer. Mas vamos só verificar o que aconteceria se a vela fosse plana. Eu estou desenhando a vista superior para ficar mais fácil de visualizar. O ventilador está aqui. Quando o ventilador joga o vento, o vento vem de trás, ele sopra o vento para frente, o vento bate na vela. Se o vento fosse refletido para trás, a vela andaria para frente, com certeza, pela conservação da quantidade de movimento. Mas nessa situação, a vela não se mexe. Aí você fala, caramba, mas o que está acontecendo? É porque o vento, nesse caso, é refletido para os lados. Então, a quantidade de movimento total dá zero, né? Isso significa que a vela não vai ganhar nenhum movimento para frente. Tá bom. E quando a vela for curva, que é esse caso que a gente tem. Quando a vela for curva, você vai ter o ar sendo refletido em diversas direções, não só para o lado. E quando ele é refletido, mesmo que seja um pouquinho só para trás, estou desenhando dois exemplos aqui, você tem uma conservação da quantidade de movimento para cá, fazendo com que a vela, com que o barco como um todo, ande para frente. Então, não é apenas uma análise das forças internas que atuam no sistema, mas da conservação da quantidade de movimento para saber, para conservá-la, e saber se, quando o vento é jogado para trás, se realmente, se o vento é jogado para trás, a vela anda para frente. Então, por isso que ele coloca uma situação curva. E aí, os dois links que eu estou deixando aqui para vocês, é para verem o experimento. Uma feita dentro de um laboratório, e a outra feita com um ventilador gigante, pelos Mythbusters. Então, é para vocês verificarem que, de fato, essa vela, esse carro, anda para frente. Claro que a quantidade de movimento, o desvio do ar causado, parte dele vai para o lado. Então, nem toda a quantidade de movimento está na horizontal. Isso faz com que a situação B ganhe mais velocidade que a situação A, porque todo o impulso no B, o ventilador está aqui, virado para trás, todo o impulso do B está direcionado na horizontal. Então, ele acaba ganhando mais velocidade nesse eixo do que na situação A. Então, os dois carrinhos andam para frente, só que o carrinho A anda menos para frente, menos no sentido de com menos velocidade, do que o carrinho B. Por isso que a resposta está na letra B. Essa talvez seja uma das questões mais difíceis da prova para o aluno que tinha alguma ideia do que estava acontecendo. Porque o primeiro pensamento é olhar para a ação e reação, pessoal. Se você pensou nisso, você não se equivocou completamente no seu pensamento. Essa questão, eu acho que ela abordava um pouco mais de conhecimento do que o que seria previsto para um aluno do ensino médio. Nós vimos várias pessoas profissionais da área se equivocando também na resposta dessa questão, exatamente porque não é um experimento tão trivial de você observar para onde o vento é deslocado e saber de fato o que vai acontecer. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like se você gostou desse vídeo. Pode deixar suas dúvidas aqui nos comentários, compartilhe com seus amigos para que eles vejam essa aula também. E pode me seguir também lá no Instagram, arroba edwardfísica. Tchau. 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 Tchau.